a gente vai fazendo nossa vou fazer na enxada não beleza, é isso aí pessoal, dia de colheita do coentro aqui, você vai lá? beleza, começamos a colheita do coentro, o vizinho está aqui, beleza, Sergião começamos a colheita do coentro e o vizinho está aqui também é o primeiro quilo que plantamos, primeira colheita, graças a Deus filmando aqui porque eu não pedi permissão para o rapaz que comprou mas é vizinho nosso também, gente boa e é isso aí, colhemos o coentro, colhendo o coentro, 46 dias de plantio do primeiro quilo a parte de baixo o mato subiu, tem que passar algum produto ali que na enxada não tem condições mas está subindo bem o coentro, graças a Deus, excelente é a primeira colheita do coentro e também estamos colocando um produto aqui no ranchinho no barracão, melhor dizendo, barracão pequeno na madeira uma proteção aqui, já tinha envernizado, mas essa madeira nova chupa todo o verniz então agora vai ser no óleo queimado mesmo, estamos trocando o óleo do trator então o óleo do trator está sendo utilizado aqui nas pranchas organizado aqui no rancho porque choveu muito esses dias a gente colocou muita coisa aqui debaixo mas é isso aí pessoal só um vídeo curto aqui do coentro colheita do coentro plantamos milho no outro sítio, nesse daqui coentro e hoje fechamos aqui um a venda já do isso aí pessoal, o rapaz já foi embora, que estava colhendo o coentro aqui tirou os pés maiores, né das primeiras ruas aqui depois ele veio conforme a necessidade, pegando só não filmei muito ali quando ele estava colhendo porque eu não pedi permissão, né, eu gosto de conversar antes mas é um vídeo que, como é o primeiro coentro que nós vendemos aqui também para nós é muito importante guardar, né uma certa parte aqui não veio muito coentro, né, devido a palha, né, até falei para vocês em outros vídeos aí aqui nós na verdade debulhamos o milho, então ficou aquele acúmulo de palha espalhamos, mas ficou muito grosso ainda, né então não conseguimos deixar terra com muita palha acumulada mas mesmo assim, primeira vez plantando coentro e graças a Deus uma boa qualidade acho que dá para ver pelas imagens, né sem pinta, sem sem nenhum tipo de doença muito bom o coentro principalmente só a palha aqui que atrapalhou um pouco, né agora a parte de lá que tem menos palha já veio bem aqui foi um quilo de coentro, né a parte de baixo plantamos também, mas está bem novo beleza então até o próximo grande abraço a todos vocês e tudo de bom vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.